Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima dessa semana e nós começamos o Feminíssima com Graça Brenner, nossa arquiteta aqui de plantão e que vai nos trazer novidades toda semana. Tudo bom, Graça? Tudo bem. Hoje vamos falar de painéis, não é? Vamos. Mas não é qualquer painel, não é, Graça? Não, uma super novidade. Claro que a gente está sempre falando de novidades. Esse quadro, né, Carmen, Casa e Lazer só traz novidades. É isso aí, não é, Graça? Então, assim, ó, sempre que a Graça entrar, fiquem ligadinhos, porque ela vai trazer as últimas novidades do mercado. E esse painel, gente, imaginem um painel de madeira que pode ir para a rua, pode pegar chuva e ele continua perfeito. É isso? Só a Luísa Pilar para ter essas coisas, não é? Nossa, eu tenho até uma dificuldade, né, porque eu penso toda semana que eu vou trazer, né, e eu chego lá, eu fico louca. A gente não tem maturidade para enfrentar aquela loja, não é, Graça? Gente, eu fui na Luísa, fiquei encantada com a loja. Nós vamos ir mostrar a loja para vocês e vocês vão ver, assim, ó, que tudo que tem de mais moderno está lá. Mas hoje tu trouxe esses painéis, não é? Isso. O que que são esses painéis, Graça? Bom, boa tarde, né, quero mandar um beijo para vocês e agradecer, Carmen, mais uma semana pelo convite. A gente é que ama ter ela aqui. E agradeço, né, todo mundo curtindo, isso é muito bacana. Não, é muito bom, não é? Graça. E fico bem feliz de trazer sempre novidades. E até, ó, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail, mandem um inbox para nós, que a gente passa para a Graça e ela responde aqui, né, Graça? Ai, o maior prazer. Também dá para fazer isso, não é? Isso, o maior prazer da gente dar uma consultoria aí gratuita, né? É isso aí. O meu telefone está no vídeo, pode me mandar um e-mail, que eu terei o maior prazer de responder. Bom, mas vamos falar então da nossa novidade? Vamos lá. Vou pegar uma amostra, né? Interessante. Olha que coisa mais linda, gente, isso aqui. Bom, o nosso produto, né? Tá. Ele é uma madeira, é um painel de madeira, madeira natural, 97% de madeira natural e 3% de cera. Então ele é um produto que ele pode ficar na rua sem problema nenhum. Tá. É uma novidade. Madeira, a gente está acostumado a ver aquelas madeiras antigas, né, de grape, que a gente coloca na rua, mas esse aqui é um material totalmente revolucionário. Não, e ele é bem sofisticado também, não é, graça. Ele é. E outra coisa, né, Carmen, ele tem toda essa textura de madeira, porque ele é, né, de madeira natural. Claro. E com essa cera que dá essa proteção, essa capa. Por isso que pode usar na área externa. E dá para fazer mil coisas com ele, não é? Mil, é. O que a gente aconselha, né, Carmen, esses painéis? Mil, que é uma novidade da Renovarum, que é uma empresa australiana. Esse, todos, esse, todo esse material é importado. A Luísa Pilau é a única representante aqui no... Que também é outra, assim, que está sempre atrás de coisas novas. Ah, sim, ó. Ela consegue garimpar cada novidade. Não, e vocês perceberam que a gente vai nas lojas e é tudo mais ou menos a mesma coisa, não é, graça. Agora, tu entra lá na Luísa, tu vê tudo aquilo que tu não enxergou em lugar nenhum. É tudo diferente. Não é? Tudo diferente. É uma loja... A gente até brinca, tá, que a Luísa Pilau não é uma loja. Não. É um estúdio, Luísa Pilau. Um estúdio porque é um novo conceito, tá, de loja. É um novo conceito. É uma... Lá ela tem vários produtos pra casa, pro bem-estar. E tu vê a aplicação do produto ali, não é? Sim, e tu vê tudo isso na loja. Vamos falar, né, Carmin, então, esses painéis aqui... Hoje eu trouxe duas amostras, tá, que são os vazados. Aqui tem uma paginação diferente, tu tá com uma paginação diferente aí também. Ele é feito em quatro tamanhos diferentes. Tá. A chapa maior tem altura de 2 metros e 40. A menor é em torno de 1,20. Então, tem três tamanhos, tá, esse painel. Aí vai depender, claro, do projeto. Por isso... E ele pode vir sem ser vazado, como aqueles ali? Isso. Ele tem... Esse aí tem o mesmo princípio desse. Esse aqui são os painéis vazados, tá. Pra que que servem esses painéis? Como vocês vão ver nas imagens que nós trouxemos, projetos que utilizaram esses painéis vazados. Esse painel, ele serve pra quê? Pra divisórias, portas de correr. Fica lindíssimo fazer com esses painéis. Ai, que lindo mesmo. Fica, fica super diferente. Imagina uma porta de correr com esse desenho. Passa toda a ventilação, né? E ao mesmo tempo divide o ambiente, não é? Divide e tem... A pessoa tem privacidade. Claro. Então, uma chapa dessas aqui, com esse modelo, passa até 40% de iluminação. Que é maravilhoso. E tem chapas, conforme a paginação, é importante a gente frisar, né? Aqui a gente só trouxe alguns modelos. Mas a renovaram que a empresa que fornece esses painéis tem vários modelos. E depende de tudo do projeto. Por isso que é muito importante a consultoria de um profissional da área de arquitetura. Um profissional que entenda. Até pra poder especificar o painel adequado pro ambiente. Tu sabe, Graça, que eu acho que a importância do profissional da área, Eu acho que não... É pra tudo que tu vai fazer em casa. Além de ter hoje... Até os prédios já exigem que tu tenha um profissional responsável Quando tu vai fazer uma obra, não é? Mas sai muito mais barato, gente. A gente tem aquela falsa ideia de que se tu for contratar um profissional, Tu vai gastar muito. Mas não. O profissional já conhece os caminhos certos. As pessoas certas. Pra economizar pro cliente dele e fazer tudo da maneira correta, não é? Ah, Graça. Ah, com certeza. Então tu imagina. Nós estamos trabalhando com painéis modernos. Lindos. Aí tu chega... Tu tem um projeto e tu chega e diz Ah, quero colocar um painel. Não tem nem noção, né? Então por isso que é importante toda uma consultoria, um acompanhamento profissional. Porque, gente, com um bom projeto, você pode fazer maravilhas com esses materiais. Nós podemos aplicar em paredes, podemos aplicar na marcenaria. Aí vai depender da ousadia e da criatividade do profissional. Porque esse produto, ele é fantástico. Só pra vocês terem uma ideia, esse produto, ele tem seis anos de garantia. Seis anos? Seis anos. Você pode colocar fechamento de piscina. Sabe em cima da... Sabe aquele muro que já tá feio, quer dar uma repaginada? Ou então eu até vou mais longe, porque eu passo por esse problema. Tu ter a piscina e tu ter o vidro com o prédio do lado e tu quer dar mais privacidade. Isso aí. Fica lindo. É, aí depende do desenho, né, Carmen? Claro. Se você quer dar uma privacidade, eu até consideraria... Não, mas dá uma semi-privacidade. Sim, eu até consideraria a colocar um painel com 80% de fechamento. Porque aí tu vai ter aquela privacidade e ele vai quase que fechar, mas ainda vai passar ventilação e iluminação. Sem dúvida. Então, pra te ver, o produto que ele é tão, tão, tão bom, né, de qualidade, que a empresa australiana dá seis anos de garantia. Então, poxa... É a confiança no que tá vendendo, né? É a confiança, né? E aqui a gente pode sentir esse toque, ó, no painel. Não, é maravilhoso, gente. E esses são os vazados, ó. São os painéis vazados. Painel fechado, né? Esse aqui é o vazado, porque às vezes tu não quer ter um... Colocar num ambiente que tu quer ocultar mesmo. Tu quer usar como biombo, tu quer usar como fechamento. Aí tem a opção do painel fechado. Ou se tu tem também uma sala que é integrada, a sala de jantar, a cozinha, tu pode usar algumas... É, aí é criatividade, né, Carmen? Pra dar uma... Pelo menos pra tu setorizar os ambientes. Claro, claro, aí é criatividade. Então, assim, eu sou fã, tá? Conforme eu já mencionei, temos quatro tamanhos dos painéis. Ele não chega a ser assim... Ele é um painel sob medida? É. Mas ele tem tamanhos específicos, tá? Claro. Tem quatro tamanhos. O maior é em torno de 1,20 por 2,40, que é a maior chapa, tá? Quando a gente já leva o projeto no estúdio da Luísa e define já o modelo do painel, a empresa já dá toda a forma de instalação. Claro. Como que ele tem que ser instalado. E uma das formas é não instalar direto no chão, tá? Nós temos que ter toda uma base pra instalação do painel. Inclusive, né, Carmen, a gente trouxe aqui alguns modelos, né, da Renovaro. Porque aqui a gente só tem peças pequenas. Isso aqui é só uma amostra. Isso é só uma amostrinha lá, pra vocês terem o gostinho. É só uma amostra, né? Nas imagens que nós vamos passar no vídeo, vocês vão ver infinidade de possibilidades que dá pra fazer com os painéis. Como é que tu faz, como é que tu usa ele nos móveis, graça? Esse painel, Carmen, eu esqueci de mencionar, ele pode receber pintura. Isso é uma das vantagens. Aqui nós temos ele no tom de madeira, a amostra, né? Mas ele recebe muito bem a aplicação de tinta. Ah, então se eu quiser fazer branco, entende? Pode. A cor que eu quiser. A cor que tu quiser. A empresa Renovaro, ela manda nessa cor aqui, que é a cor madeira, tá? Mas se o cliente, que é no branco, que é lá que há, pode personalizar o painel, tá? É assim, é um produto bárbaro, fantástico. E que vai fazer toda a diferença, não é? Com certeza, ainda mais pra arquiteto, que gosta de estar criando, de estar inovando. Então é uma super novidade, que tu encontra lá no estúdio da Luísa Pilau. E não tem só esse painel em madeira, tá? A Luísa tem os painéis também em metal. Ai, que legal. Em metal vazado, que também é pra área externa. Isso aqui é só uma amostra, né, Carmen, do que a gente... Não, os recursos que a gente tem hoje, não é, graça, de... Pra finalizar a decoração, são muitos, não é? São, são muitos. E o que é bacana, gente, é que a nossa área externa, ela pede, né, produtos que a gente possa usar. Então esses painéis aqui, tu pode usar como guarda-corpo. Claro. Imagina que bacana numa escada, Carmen, tu usar um painel como guarda-corpo. Fantástico. Muito legal. E diferente, né? Porque é uma coisa que ninguém tem. Num jardim, tu quer usar como divisória, como biombo. É fantástico. Então, assim, ó, apaixonada. Quando eu vi esses painéis lá no estúdio, eu disse, eu tenho que levar pro programa. Mas com certeza. Para que as pessoas que nos assistem conheçam essa maravilha, essa novidade. E a gente tá falando de um produto de qualidade, né? E é tão bom, não é, graça? A gente vê a casa da gente bonita, aconchegante, não é? É maravilhoso. É a melhor coisa que tem. Eu acho que isso é uma recompensa que a gente tem no final do dia, quando tu chega em casa e tu vai relaxar. É o que eu costumo falar, né, Carmen? O luxo é tu morar bem. Com certeza. Porque não adianta, né? Tu investir em outras coisas. Qual é o lugar que tu te sente bem? Tu pode viajar o mundo todo, mas quando tu chega na tua casa... Tu entra na tua casa e diz assim, poxa, a minha casa tem a minha alma. Mas com certeza. Então, nada melhor do que investir na casa. E o que eu acho muito bacana no trabalho da graça, e por isso que eu fiz questão de ter a graça aqui, é porque a graça, ela deixa a casa da pessoa com a alma da pessoa, não é? É importantíssima. Porque eu acho que isso é fundamental, aquele profissional que respeita o teu gosto, e que trabalha em cima daquilo que tu queres, não é? Isso é fundamental. É, eu acho que a gente tem que priorizar todas as características do nosso cliente. Com certeza. Isso é a regra básica, né, Carmen? Porque eu sempre brinco, né? Eu brinco, não, eu comento com meus clientes. Quem vai morar na casa? É isso aí. É o cliente, né? Ele que vai ver todo dia a casa. Então, eu acho que a gente tem que respeitar muito a privacidade do cliente, os gostos, né? As necessidades, é importante. E a gente tem que trabalhar com produtos funcionais. Por isso que a gente trouxe esse painel aqui, que é totalmente funcional, totalmente diferente, sob medida também, porque a gente pode trabalhar dentro da padronagem, que a renovaram, tem disponível no mercado. E uma coisa diferente, né, Carmen? Uma coisa bacana, né? Isso é muito interessante. Primeiríssima. Mas nós vamos fazer, né, Carmen, lá no estúdio. Com certeza, a gente vai fazer um tour lá pelo estúdio, porque lá merece um tour. Merece, merece mesmo. Bah, a gente podia ficar falando o dia inteiro, né, dos painéis, né, Carmen? Mas a gente vai deixar vocês com... O pessoal vai ficar com um pouquinho de curiosidade para ir lá conhecer. Então, aqui é só umas amostrinhas, né? É isso aí. Semana que vem, é claro que ela está aqui conosco. Graças, super obrigada. Nós vamos para o Murei Comercial e já voltamos. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Passe no Zafari. Música Quando nós temos que fazer um procedimento, nós sempre queremos coisas, procuramos primeiro métodos não invasivos. E hoje eu vou conversar com o Dr. Tadeu Martins sobre a blefaroplastia química, que é sem cortes. Dr. Tadeu, em primeiro lugar vamos falar para as pessoas o que é blefaroplastia, não é? Que nem todo mundo sabe. Exatamente, a blefaroplastia é a retirada de parte da pálpebra, uma fatia de pálpebra para fazer encurtamento quando tem sobra, tanto em cima como embaixo. Pálpebra superior, pálpebra inferior. O envelhecimento, e às vezes nem precisa envelhecer, às vezes os jovens ficam com excesso de pele nas pálpebras, enfeiamos. Além de enfeiar, eu acho que atrapalha a visão muitas vezes. E também para a mulher se maquiar também é complicado. Claro, porque tu fica com aquele gordinho caído, não é? Quando tu não forma bolsas aqui embaixo de gordura, não é, Dr. Tadeu? Até algum tempo atrás, a gente solucionava isso só cortando, não é? Com procedimentos mais invasivos, com uma cirurgia plástica. Isso. E hoje dá para fazer de uma forma química. Química, exatamente. Como é que é feito isso? Primeiro, eu teria que dizer o seguinte, que nem toda pálpebra pode ser feita blefaroplastia química. Se tiver depósito de gordura subcutânea, então ele tem que retirar a gordura. Mas um grande número de pálpebras não tem depósito de gordura. Então, esse é possível fazer através da química. Essa química é feita com um fenol, que é um ácido fenólico, que é aplicado com um pincelzinho. Se faz uma limpeza com acetona e com um pincelzinho se aplica em toda a pálpebra. A pálpebra vai inchar e depois vai encolher. E quando ela encolhe, ela dá o resultado de uma cirurgia. Claro que um enorme excesso de pálpebra não é possível também fazer com... Claro. Sim, tudo tem essas limitações. Então, tudo tem uma limitação. Eu diria assim que 70% das pálpebras podem ser, de pálpebras que já estão com excesso de pele, pode ser resolvido através de blefaroplastia química. Doutor, tem pessoas que eu acho que por uma questão genética, elas já têm uma propensão a ter essa gordura na pálpebra superior e inferior, né? Isso. Mas eu imagino que a idade, quando vai avançando, ela vai... Para quem não tem essa tendência, mas já aparece um pouco também, não é? Exato. Para todo mundo ela estava aparecendo, não é? A gordura não. A gordura não. O excesso de pele sim. Que é a flacidez? Que é a flacidez. A flacidez é que leva a esse excesso de pele. E que também se corrige com uma blefara. Que também se corrige com uma blefara e nesses casos é que a blefara pode ser química. Eu, por exemplo, já tenho um excesso de pálpebra, principalmente na parte de cima, mas eu não tenho a gordura. Claro. Talvez porque eu seja macro. Mas eu não tenho a gordura. Então, no meu caso, resolveria uma blefara química. Que é a maioria dos casos, não é? 70%. 60, 70% dá para ser feito desta forma. E a pessoa já nota o resultado em seguida que... Uma semana. Ela já percebe o resultado. Já percebe. E o resultado final, ele vem... É, porque aí nós temos uma descoloração. Claro. Quando vem a nova pele, quando descama, muda o tom. Que não vai aparecer porque, principalmente com os olhos abertos, não aparece. Sim, pela região também. Pode aparecer um pouquinho, um vermelhidão. Vai aparecer na pálpebra inferior, vai aparecer um vermelhidão. Mas isso aí em 15 dias. Então, isso dá para fazer só nos olhos. Dá para fazer só nos olhos. Tá. E o pílin de fenol, quando ele é aplicado assim em todo o rosto, quais são os benefícios dele? O benefício é mandar as vulvas embora. É dar 20 anos para a pessoa de presente. Quando o rosto tem rugas, um rosto assim, só ruga, não tem flacidez, é praticamente 100%. As rugas vão embora. Elas não ficam para contar a história. Quando tem flacidez, resolve parte da flacidez. Sim, porque ele... Ele vai encolher a pele. Ele vai encolher a pele. Mas uma grande flacidez, aliás, uma grande flacidez já contraindica a peeling. Sim. Já o ideal seria fazer blefaro, seria fazer lifting e depois fazer peeling para consertar a pele. Sim, mas assim, sem falar em grandes flacidez, mulheres mais maduras, digamos assim como eu. Uma mulher mais madura que quer rejuvenescer. Eu tenho flacidez, mas não tenho excesso de flacidez e tenho algumas rugas. Seria a cliente ideal, a paciente ideal para o pílinho de fenol? Seria uma paciente ideal, eu considero ideal, por exemplo, se eu colocasse que tem flacidez que eu não estou enxergando, mas... Sim, porque eu fiz um peeling de fenol light. É, já fizemos. Já me ajudou. Mas para o fenol profundo, eu acho que até estaria indicado, porque vai ter rejuvenescimento. Sim, eu iria ganhar muito. Agora, eu gosto de fazer mesmo, quando eu tenho uma pilha de rugas. Quando eu tenho uma pilha de rugas, o resultado é mais visível. Que seriam rugas de sol. Exatamente, qualquer tipo de ruga. Sucos e rugas se conseguem eliminar com o fenol profundo. E ele é feito só no rosto, ele não vai para a região do pescoço. Não vai no pescoço, ele é feito até o assoalho da boca. E se quiser, já dá para incluir as orelhas juntos. As orelhas, não. Sempre que eu faço um peeling de fenol, eu já faço a orelha. Para tratar o envelhecimento da orelha. Para tratar o envelhecimento da orelha. E sempre eu faço, no peeling completo, eu faço a pele química junto. Ela está incluída. Sim, então quem faz um peeling completo, acaba pegando a bléfaro, as rugas, a flacidez e essa parte das orelhas. Exatamente. Como é feito aqui, ele pega também essa região de contorno? Pega, pega toda a região de contorno. Que já ajuda também a dar uma levantada. Que já ajuda a fazer, ele faz o encolhimento da pele e diminui, diminuindo a flacidez. Existe uma idade ideal para fazer o peeling de fenol? Não, basta ter rugas. Eu tenho pacientes que, a paciente mais jovem que eu fiz, um peeling de fenol, tinha 18 anos. Ela tinha sequelas de acne. Os buraquinhos da acne. Então, ela fez para minimizar, para reduzir as sequelas de acne. Resolve também isso. Sim. Sim. Melhora muito. Porque tem muitos jovens que, quando passam pela adolescência, ficam com essas sequelas e daí, com o peeling de fenol, tu consegue alisar a pele. Ameniza. 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 Dependendo da profundidade da sequela, a gente pode reduzi-la, reduzir assim, tipo 70, 80%. Uma gema, que é um grande ganho, não é? E se não tiver retração. Quando tem retração, não há possibilidade, porque tem retração subcutânea. Cada caso é um caso, não é, doutor? Mas a caso tem que ser, exatamente. A gente fala aqui de uma maneira geral, mas cada caso tem que ser analisado, não é? Exato. E a questão, assim, voltando para nós, mulheres maduras, porque eu quase que me consulto aqui quando estou fazendo, como é que funciona a questão dos lábios? Dos lábios? É. Há, por incrível que pareça, quando se faz um peeling, um fenol profundo, o lábio fica mais escarnudo. Por quê? Porque a produção de colágeno... Sim, o fenol profundo estimula a produção do colágeno. Exatamente, mesmo não passando no vermelhão do lábio, que ali não se faz peeling. Sim, mas a região... A região faz o aparecimento interno do colágeno, o lábio fica mais armado, fica mais escarnudinho. Então, a gente acaba tendo um ganho em toda a face, não é, doutor? Acaba tendo um ganho em toda a face. Primeiro, a pele vai adquirir características de pele de jovem. De uma pessoa mais jovem. De jovem. Tem um estudo histológico, que foi feito lá em Israel, pelo doutor Yoram, há muitos anos atrás, que ele mostra no microscópio uma pele, um corte de pele de uma pessoa antes do peeling e depois do peeling. Essa pele tinha características de uma pessoa de 60 anos e depois do peeling de fenol, ela passa a ter características de uma pessoa de 15, 16 anos. Incrível. Porque há um reagrupamento do colágeno. Sim, e depois ela entra naquele processo de envelhecimento normal. Não é, entra e tem que envelhecer de novo. Claro. Tem que envelhecer de novo para... E é um grande ganho, não é, porque é um procedimento que é feito dentro do consultório, não é, ele é muito rápido para ser feito, porque ele dura uns 10, 15 minutos. O venol profundo é um pouco mais, quase uns 40 minutos. Existe alguma preparação para fazer esse... Ah, eu quero fazer hoje o peeling de fenol. Alguns casos até dá, mas a maioria eu prefiro preparar. Tem que preparar antes até. Principalmente quando essas tem muita roupa. Diferente do universal peel, que é o que eu fiz. Exatamente, o universal peel. E esse não precisa de nenhuma preparação, né? Agora, o universal peel, isso é uma tática que eu estou usando, se uma pessoa precisa... Doutor, eu quero... Para ela está indicado o peeling de fenol profundo. E ela disse, eu preciso fazer até o fim dessa semana, eu preciso fazer um fenol profundo. Eu faço no dia uma aplicação do fenol do universal. Tá. No dia, três dias depois eu faço o fenol profundo, porque eu já preparei a peel de maneira rápida. Porque o universal peel já fez a esquemação. Então tem como abreviar esse tempo. Tem como abreviar esse tempo. Obviamente tem um acréscimozinho de custo. Claro. Não, isso é óbvio, não é? Eu tenho que usar esse material. E doutor, e depois de quanto tempo a pessoa está apta para voltar para o seu trabalho? Porque ela fica com a pele, no caso do fenol profundo, fica vermelho. Ela não pode pegar sol, tem que sair só com o protetor. Eu vou dizer assim que o recorde, o recorde de volta ao trabalho dentro dos meus pacientes foi de oito dias. Mas eu gosto de pedir quinze. Daqui a quinze dias do trabalho. Do retorno. Do retorno. Mas o recorde, eu tive pacientes que voltaram ao trabalho com oito dias já, com maquiagem. E eu tenho uma paciente que eu recordo bem, que ela era uma advogada, que só tinha serviços internos. E ela no quarto dia do peeling, ela estava no escritório. Sim, porque não impede a pessoa de trabalhar, se ela não se importa de... O problema é o contato. Eu tive uma outra paciente, que eu gosto muito, que ela ficou minha amiga, ficou minha advogada, inclusive. Que ela fez o peeling na sexta-feira, eu encontrei ela no domingo do shopping. Com uma máscara, e naquela época se usava uma máscara de esparatrapa, aparecia gesso. E ela estava passeando no shopping, e eu disse, mas doutora, a senhora aqui, o que é que... A resposta dela foi assim, mas eu paguei com o meu dinheiro, o peeling é meu. Então eu ando aonde eu quiser. Dois dias depois estava no shopping. E essa é uma época perfeita para fazer, as pessoas que estão de férias, não é? Para retornar depois das suas atividades, é perfeito para fazer, não é? É verdade. Nós conversamos então com o Dr. Tadeu Martins, aqui da Mesoclínica. Semana que vem, é claro que a gente volta aqui. Hoje, direto aqui da Estofaria Venturini, o nosso recado vai para você, lojista. Que deixa o seu móvel na vitrine, claro, porque tem que ter vitrine. Tem que ter vitrine. Ou deixa ele no mostruário da loja, não é? A Estofaria Venturini recupera aquele seu móvel, para você não precisar ter prejuízo e ter que vender com preço lá embaixo, não é? Isso mesmo. Pois é, seja ele de tecido ou de couro, não é? Tecido, couro, veludo, camurça, poltrona, sofá, berger, chesterfield, porque as outras lojas também tem. Claro. E às vezes acaba ficando aonde? Na vitrine e aí acaba pegando o sol. O cliente vai ali sentar. Ou às vezes vão para uma amostra de decoração, ou também eles ficam no mostruário na loja, que as pessoas experimentam, não é? E é claro que isso acaba estragando o produto e a gente tem que vender por um preço muito mais baixo, não é? É verdade. Então a Estofaria Venturini faz essa recuperação do seu móvel. A Estofaria Venturini também atende um cliente que é lojista, que traz para cá, para estofar seus cufs, suas cadeiras, não é? Todas as ideias que eles têm. Claro. E se o lojista tem um móvel mais antigo e que está na loja há muito tempo e que não vendeu, traz para cá que a Estofaria Venturini troca todo o tecido dele, dá uma cara nova, com certeza vai vender na hora, não é, Joyce? Gente, a Estofaria Venturini, além disso, faz muito mais. Ela faz essas bergeres sob medida, capitonê, perfeito, restauração de móveis, faz o estofamento dos seus sofás, poltronas, deixa tudo novo, com muito comprometimento, muita competência, não é? É. E qualidade de serviço que é o mais importante, não é, Joyce? Completa. Queremos você aqui, na Estofaria Venturini, que é a preferida dos arquitetos, decoradores e antiquares aqui de Porto Alegre. A Estofaria Venturini fica na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu. Tem estacionamento bem na frente. Mas se você não puder vir aqui, é só telefonar que a Estofaria Venturini vai até você. Vamos sim. E agora nós chegamos aqui na Bartes, hoje com uma tela do Cláudio Cupertino, que linda, não é? Tudo bom, cara? Como é que está? É, hoje temos esse plano de fundo aqui maravilhoso, né, essa tela, que está aqui, a exposição aqui do Cláudio Cupertino, né, nos presentes de show, com esse prazer de estar algum período aqui com essas telas aqui na loja. Quem quiser conhecer, estiver por aqui, quer conhecer o trabalho dele, está aqui. Mas essa tela, ela está enfeitando ainda mais esse painel que eu acho incrível de vocês. O painel é um luxo, não é? É, esse painel é no lançamento da temporada 2017-2018, né, que é um álabo, brilho, né, então ele é lindo, né, já saiu vários projetos aqui na loja. Não, ele é muito lindo. É, baseado nessa ideia, que é um projeto aqui do Rogério Figueira. Foi o desenho do Rogério, não é? Isso pra dar esse visual aqui, né, nesse pé direito, que tem quase 6 metros de altura, então ele é plano bem. E tu sabe o que eu te perguntei, Fabrício, porque quando a gente pensa em imóvel planejado, dificilmente tu associa a painéis super chiques, como esse aqui, pra colocar num hall de entrada, num corredor de circulação, não é? E valorizar. Aqui a gente vê que a tela do Cláudio ficou ainda mais valorizada com esse painel, né? É, porque nós sempre quando definimos cores pra entrar em linha, a gente olha muito o que é tendência, o que está nos principais mercados, das principais feiras mundiais também, né, e nacionais, né, de decoração, pra gente estar sempre na tendência do que é usual, do que está na moda usada. Claro. A moda não só está nas passarelas, mas também nas feiras de decoração, né? Não, a moda e a decoração andam juntas. Sim, andam juntas, né? São duas coisas, inclusive, que casam muito bem, né? E a gente tem que estar sempre aglhado no que é tendência pra esse ano, o que não é, né? Então, os brilhos estão nos últimos dois anos aí com bastante destaque, né? E fica lindo, né? Fica muito bonito. Sem dúvida. Então, assim, uma super sugestão aqui, que são os painéis maravilhosos e que dá pra fazer vários desenhos, não é? Vários acabamentos, com várias texturas, pra halls de entrada, condomínios, corredores de circulação, onde mais são os dados. Cabeceiras de cama. É, cabeceiras, em home theaters, né, também. Principalmente também no mercado corporativo, em lojas, né? Fica muito bonito, a gente tem usado bastante. É, fica lindo. É, salões de beleza também tem usado. Então, são painéis que casam bem com várias cores. E valorizam muito. A gente também tem um portfólio muito bom de cores, que consegue casar muito bem, né? Jogar o brilho com o fosco, enfim, também com as lacas. Então, fica muito lindo, né? E você já aproveitou a promoção que a Barsi está fazendo? Eu já. Eu já. E pessoas que eu conheço também. Também. Pois é, continua, não é, Fabrício? A promoção está arranhada, a promoção continua durante o verão. Tá. São 24 vezes de R$ 8,89. Com o primeiro pagamento só nos 60 dias. Com o primeiro pagamento só nos 60 dias. O apartamento fica pronto daqui a um ano. Ou quer reformar a sua casa, você consegue comprar em 24 pagamentos de R$ 8,99. Um valor fixo, não é? Isso. Com a entrada para daqui a 60 dias, que vai ser tudo programado para a data que a pessoa quiser. Para não ter preocupação. Então já dá para comprar com antecedência, não é? Dá para comprar com antecedência, né? Que são vários casos que apartamentos ainda estão na planta. Ou tem uma casa de praia que vai ficar pronta. Também. Porque a grande preocupação é garantir o preço, né? Claro. Porque às vezes a gente vê que a economia às vezes muda um pouco. Sem dúvida. Combustível, energia, enfim, que aumenta. Então pode fechar um negócio hoje que garante o preço, mesmo que a entrega seja para o próximo ano, para a próxima temporada, que ainda vai garantir o preço desse início de 2018. Imagina, é um super negócio, não é? Sim, sim. E com toda a garantia da Bartz. Não, e com toda a garantia da Bartz. A Bartz de 22 anos de mercado. 22 anos de mercado, que tem um nome super forte no mercado. Isso a gente tem que levar em consideração, não é, Fabricio? E hoje não existe mais uma casa ou um apartamento que não tenha o planejado, não é? É, hoje... Porque mesmo que tu tenha móveis soltos e que tu goste dos móveis soltos, o planejado, ele traz aquela funcionalidade, além da beleza, né? É, porque tu consegue adequar perfeitamente o teu espaço. Eu tenho um apartamento menor, apartamentos compactos, de um território, o JK, ou eu tenho também um apartamento grande, de bom tamanho, com a metragem maior, então tu consegue adequar o projeto de acordo com a real necessidade. Porque a gente se adapta milímetro a milímetro dentro da sua casa. Mesmo na altura, na largura, na profundidade. Então, o nosso planejado, a gente brinca que é uma sob medida, praticamente. Com certeza. Porque a gente consegue adaptar praticamente toda a necessidade do cliente. Fabricio, e o que a gente pode fazer com esse valor fixo e essas 24 vezes? Esse é um projeto que a gente montou, um projeto padrão, porque é o projeto que contempla a maioria dos apartamentos de hoje. São cinco... São cinco ambientes. Dois dormitórios, uma cozinha, um home theater pra sala e um banheiro. Então, são cinco ambientes, contemplam o apartamento inteiro, com 24 parcelas de 889. É isso aí. Eu sou Bartz, e você também é? Ou se não é, tem que ser, não é? E lembrando que ainda são agora os últimos dias da campanha que o Bartz te leva pra Bahia. Então, vindo pra cá, além de fazer esse projeto, concorre a uma viagem com acompanhante pra Bahia. E já faz as sérias, né? É isso aí. A Bartz fica aqui na Quintino, Boca Iuva, 10x10, tem estacionamento. E você é nosso super convidado. Aliás, a gente não tá nem convidando, a gente tá intimando. Intimando. Não é? Porque tem que conhecer a Bartz pra conhecer um novo conceito de imóveis planejados e se apaixonar. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. E aí Tchau. 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 Maria Adelaide Negreiros, que está aqui conosco toda semana para nos falar de como curar o ronco, o que mais? Brutismo. Brutismo, o que mais, Maria Adelaide? Engasgo, engasgo e rejuvenescimento. Rejuvenescimento a face. Pois é, na semana passada, nós falamos sobre rejuvenescimento facial através dos exercícios da fonoaudiologia. Hoje a Maria Adelaide vai nos falar dos exercícios, não é? Isso, exatamente. Pois é, para quem não nos assistiu semana passada, Maria Adelaide, nós temos a nossa face, tem músculos, não é? Exatamente. Então não adianta a gente puxar, fazer uma cirurgia plástica, se a gente não está com aquele músculo bem trabalhado. Então assim como a gente trabalha a perna, trabalha braço, tem que trabalhar a face. Exatamente, por quê? Você pode puxar, mas o músculo continua flácido. Então eu tenho pacientes que vêm para mim porque estão mordendo o lábio. Aí elas foram ao cirurgião, o cirurgião cortou o lábio que ela estava mordendo, só que a flacidez ela continua. Claro. E aí ela voltou a morder o lábio. E aí ela, graças a Deus, ela me encontrou. E aí ela começou a trabalhar a musculatura e ela já não estava mordendo o lábio. Então, o que nós temos que pensar? Pensar que flacidez é continuada. Não adianta a gente ir cortando, 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 porque você vai alterar toda a fisiologia. Claro, e da mesma maneira que você trabalha os outros músculos, não é? A gente tem que trabalhar o músculo da face, se não quer que ela fique flácida também. Exatamente. E o que acontece? Existem aparelhos, pela internet muitas pessoas podem encontrar aparelhos que são para exercícios faciais. Mas esses aparelhos, eles não são fisiologicamente controlados. Eu utilizo no consultório uma gama de aparelhos que foram usados num trabalho de doutorado. Eles foram construídos em função de um trabalho de doutorado sobre a questão da musculatura orofacial. Então, tu usa ele, a gente usa com toda segurança, não é? Sabendo que ele vai dar aquele resultado que a gente espera. Exatamente. E também, como eles foram construídos para dar todo um suporte para a musculatura, no programa vai aparecer um vídeo da fonoaudióloga usando o aparelho, você não faz compensações com musculaturas que você não deseja. Porque o importante é trabalhar a musculatura de uma forma em que ela se fortaleça sem que você tenha que usar outras musculaturas que você não está com vontade de usar. Você não tem necessidade que vai atrapalhar. Sim, essa que é a diferença de tu procurar um profissional especializado, não é? Sim. Porque ele vai trabalhar o músculo certo, aquele que precisa. Exatamente. E sem as compensações. Porque o que acontece? Quando você vem com a face muito flácida e você vai usar um trabalho de força, a tendência é você usar onde você já tem uma tensão. Pacientes com faces muito flácidas, eles têm, em geral, uma tensão muito grande aqui nas costas. Por quê? Porque a língua é aquele saco de 17 músculos. Ele vem para frente. A postura, que eu já falei no outro programa sobre bruxismo, a postura também influencia para a contratura de certas musculaturas. Então, as pessoas vêm muito contraturadas com algumas musculaturas, inclusive na região posterior, dando cefaleia. E, em compensação, algumas musculaturas da face, elas ficam flácidas, mais flácidas ainda. O lábio tem só um motoneurônio no ovicular dos lábios. O quadríceps, que é o músculo da perna, tem mais de 100. Então, você precisa trabalhar, fazer exercícios do lábio para fortalecer esse cinturão aqui. Então, existem exercícios. Eu trabalho com um caderno que as pessoas levam para casa para poder saber fazer o exercício bem feito, com todas as alunos. A gente faz dentro da clínica e depois em casa também. Exatamente. Tem que exercitar todos os dias. O ideal seria todos os dias. Quanto tempo, Maria Adelaide? Eles são musculaturas pequenas, então são muito rápidos. Os exercícios, as séries, são de 20 segundos. São 20 repetições, 30 repetições, cada repetição por segundo. Então, é muito rápido. E você vai tendo um ganho muito grande. Ganho, inclusive, no controle motor e na consciência dessa musculatura. Que é uma coisa que você vai notar que vai mudando a tua maneira de usar o rosto, a face. Você vai tendo um controle muito maior. O que passa uma aparência muito mais jovem, não é? Porque a gente, quando vê uma pessoa mais idosa, ela vai se curvando, ela vai caindo tudo, né? Vai perdendo o contorno, essa bochecha. Quando você trabalha, ela se contrai. Mas, o que que acontece? As pessoas pouco trabalham dessa forma mais intensa. Então, a musculatura vai ficando menos desenvolvida. E é impressionante, né, Maria Adelaide? Como as pessoas são, em geral, tão vaidosas, se preocupam tanto em manter o corpo, em gastar fortunas com cremes, não é? E esquecem do essencial. Mas elas desconhecem. Por isso que não conhecem. Mas é por isso. Que a Maria Adelaide está aqui, que a gente diz toda semana que nós estamos aprendendo com ela. Porque eu não sabia desse lado da fono. Não é? E hoje a gente vê a importância que tem, não é? É verdade. Tu vai numa loja especializada, tu compra um creme firmador, gasta uma fortuna num creme firmador bom. E o coitado do músculo está completamente... E não vai resolver nada. Não sei se nada. Sim, eu gosto. Mas a placidez é na estrutura do músculo. Claro. Por exemplo, todo mundo sabe, as pessoas que gostam da estética sabem que o nariz, com a idade, ele está caindo. Mas eles não dizem que cai, porque aqui tem o músculo nasal, aqui tem o músculo levantador da asa do nariz. E se a gente faz, não cai. Se a gente faz, não cai. Muda. No momento em que você está trabalhando orbicular com esse aparelho, vai aparecer no programa também. No momento em que você está fazendo esse trabalho com os lábios, os lábios estão ligados à musculatura elevadora do lábio e da asa do nariz. Então você sente o nariz trabalhando aqui e ele desce e sobe, desce e sobe. Então você está trabalhando essa musculatura e antigamente só cortar as coisas. Não, não, trabalha, faz exercício, porque as coisas mudam. A partir do que idade a gente pode começar a trabalhar para prevenir, digamos. Pois é, o que acontece? Você acha que uns 30 anos? É uns 40 anos, 35 anos, porque você ainda tem muito colágeno, ainda não tem nenhuma fracidez, né? E se já caiu, tem como fazer o exercício e reverter essa situação? Tem, tem. Porque o que acontece? Pacientes com AVC, que estão com problema de deglutição, que tem problema de fala, eles trabalhando e sendo estimulados, eles recuperam. Nosso organismo todo foi feito para se recuperar. Então nós temos... E a gente tem que usar, deixar esses tratamentos invasivos para uma última situação. Não é, Maria Adelaide? E poder... A Maria Adelaide, ela fala com tanto paixão, com tanto entusiasmo, que é contagiante do entusiasmo. Mas é contagiante do entusiasmo. E eu vejo no consultório. Então, não é, além do lado de saúde, tem esse lado estético, não é? E nós queremos lhe convidar para você conhecer mais o trabalho da Maria Adelaide, que é fonoaudióloga, que faz um trabalho incrível, tanto na recuperação, não é, de pacientes que tiveram AVCs, não é? E quanto na prevenção e até também para reverter situações, não é, Maria Adelaide? Exatamente. Semana que vem eu te quero aqui. Posso? Eu te quero no meu consultório, porque a análise acústica eu ainda não fiz com você. Ah, vamos fazer? Vamos. Semana que vem ela está de volta comigo, então não perde. Vamos desapegar. Aqui, ó, a gente desapega com Laura Desapega RS. Laura, vamos convidar todo mundo para desapegar, né? Isso, agora o moderno é desapegar, é reciclar, né? Está super em alta, não é? Além, ó, gente, dá um alívio quando a gente desapega, não é? Laura, para quem não assistiu os nossos programas anteriores, o que é o Laura Desapega RS? Bom, o Laura Desapega é um trabalho que eu estou fazendo com a minha equipe, que a gente ajuda as pessoas a desapegar. O que é isso? A gente, por exemplo, a pessoa tem um imóvel, seja um apartamento, uma casa que está cheia de imóveis e objetos. Eu vou lá com a minha equipe, a gente arruma tudo, bota preço e vende. Então, o que é importante a gente ver, assim, que tem, que qual é o primeiro impulso? É sair dando tudo. Com certeza. Então, eu sempre digo assim, para não esperar, dá no final. Depois que a gente deu tudo, se sobrou alguma coisa, faz uma doação. Claro. Então, assim, o nosso trabalho é esse. A gente entra dentro das casas, bota preço e vende. Desde mesa, cadeira, sofá, tapete. Tudo que tem dentro da casa. Tudo. Rogão, geladeira, mesa, panela, toalha, toalha de banho, lençol, quarto. Até toalha de banho. Tudo se vende, talheres, tudo, potes, brinquedos, às vezes revistas, livros, tudo que tem em uma casa, Carmen, é possível de ser vendido, tudo. Não, e é impressionante como tem coisas que a gente cansa no dia a dia da gente, que para o outro tem super valor, não é? Alguém pode aproveitar, né? E o legal é isso, assim, que são pessoas que têm interesse de comprar essas coisas, ou porque gostam de coisas antigas, ou porque gostam de reciclar, ou porque querem comprar com preço mais acessível também. E precisa ser antigo para entrar no Lauda Desapego? Não, não precisa ser antigo. Apesar de vocês venderem também para antiquários, não é? Para pessoas que gostam, porque se tu pega um apartamento mais antigo, provavelmente tem peças antigas, mas não precisa ser antigo, não é? Não, não precisa. E nem precisa ser alguma coisa de super valor, uma peça que tenha um valor. Na realidade, assim, tudo tem valor, mesmo que não seja uma antiguidade, uma peça rara, tudo é possível de ser vendido, então não importa. Por exemplo, se tu tem numa casa essa tua sala, é possível de ser vendido. Sim, ela não é antiga, é uma sala contemporânea que não tem nenhum. A Carmen resolveu mudar de casa e ficou lá, mudar, sei, eu estudei de cidade, Eu quero mudar toda a decoração na da sala. Exatamente, tudo é vendável, tudo é possível de vender. Tudo se vende, não é? Não precisa ser antigo, pode ser novo, pode ser lançado, pode ser muitas vezes com pequenos defeitos, a gente tem pessoas que cumpram para restaurar, que adoram, adoram. Às vezes podem ser peças que nem estão em tão bom estado, valem menos, mas valem. Então por isso que eu acho importante ressaltar assim, às vezes a gente entra em locais que estão fechados há dois, três anos, quatro anos. Para nós não importa. Claro. O nosso trabalho é ir lá, fazer uma avaliação, a gente arruma, se precisar, a máquina limpa. Fica tudo lindo, bem legal na casa para poder fazer a vida. Para atrair um comprador, não é? Claro, Laura, me diz uma coisa, e dentro desse teu trabalho, tá? A gente, eu acho que se encaixam muitas pessoas, aquelas pessoas também, que acabam guardando tudo num depósito, numa garagem, fica aquele monte de coisa empilhada, que tu não mexe nunca, não é? Só juntando sujeira e coisas assim que a gente acaba não mexendo, não é? Todo mundo tem um depósito no prédio, ou seja, na sua casa, ou então no quartinho ali da empregada. Tu vai só empilhando e acumulando coisas que nunca mais vão te interessar e que tu poderia fazer dinheiro com aquilo, não é? Isso, e que fica ocupando espaço, a energia fica parada também, tá? Daí o que a gente faz nesses casos? A gente vai até o local e muitas vezes a gente compra um lote de produtos. Isso também é possível de acontecer. E quais são os casos que acontecem de a pessoa querer se desfazer? Bom, acontece muitas vezes assim, a pessoa morava numa casa grande, uma residência grande e vai pra um menor. Então ela levou muita coisa, mas ficou muita coisa dentro dessa residência. É possível fazer a venda. Também assim, muitas vezes, ou então a pessoa muda pro exterior, tem muita gente reciclando, mudando de cidade, também fica a casa inteira. E muitas vezes quando morreu, quando faleceu um familiar, que daí fica ali e a família não sabe o que fazer, a gente consegue fazer um bom trabalho também, né? Sim, não vão se envolver emocionalmente, não é, com as coisas. É, o difícil é isso, essa parte afetiva é o mais difícil, né? É muito complicado, não é, Laura? Laura, e como é que as pessoas ficam sabendo, no caso, assim, elas podem te contratar pra tu fazer o desapego delas e elas podem também ir nos teus desapegos, não é? Isso. Como é que funciona? Bom, elas podem nos chamar, no caso do desapego delas, a gente vai até o local, faz uma avaliação que não tem custo, né? E depois, na etapa seguinte, sim, que faz essa organização e a venda, né? E também, Carmen, no caso, que a pessoa tem, assim, ela não tem uma casa inteira, mas de repente ela tem, assim, uma garagem cheia de ferramentas, de coisas antigas, ou então armário com cristais, louças. O filho que casou e quer vender o quarto inteiro do filho. Isso, isso, nesse caso também é possível, a possibilidade de comprar um lote. Lotes menores, não é? Isso, lotes menores. Não, a gente tem que simplificar a vida, não é, Laura? Tem que ser. E a Laura veio pra isso, pra nos ajudar a simplificar, a tirar todas aquelas coisas que a gente acaba guardando e não usando, com certeza vão servir pra alguém e vão reverter em dinheiro pra quem está entregando suas coisas, não é, Laura? É. Laura, pra entrar em contato contigo... Pode ser pelo Laura de Sapega RS, que tem no Facebook, e pode ser pelo telefone do WhatsApp, telefone WhatsApp 993-77-1704, e lembrando também, Carmen, que a gente está fazendo esse trabalho em Porto Alegre, em litoral e todo o interior do Rio Grande do Sul. É, isso é muito bom a gente avisar, porque principalmente no litoral, hoje as pessoas estão vendendo suas casas pra irem pra casas de condomínio, não é? Aham, isso. E muitas vezes querem tudo novo, então batem tudo pra vender no Laura de Sapega RS, e semana que vem é claro que ela está aqui comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí